E aí, você tem uma tulipa e essa tulipa está desse jeito, morrendo, ela já floresceu, ficou linda, maravilhosa e agora ela está assim. Você sabe o que fazer? Vem comigo que eu vou te dar algumas dicas nesse vídeo. Oi, tudo bem? Eu sou a Raquel, jardineira, paisagista e idealizadora do jardineiro.net E hoje nós vamos conversar sobre tulipas. Se você gostou desse tema, já clica em gostei, se inscreva no meu canal e ative o sininho. Assim, toda vez que eu postar um conteúdo sobre plantas, flores, jardins, você vai receber uma notificação do YouTube no seu e-mail. Vamos lá? Então, gente, eu ganhei essa tulipa, que já não está mais tão maravilhosa assim, mas ela estava super bonita. Então, eu ganhei no dia das mães. E aí, eu pensei, deve ter bastante gente nessa situação, que ganhou uma flor ou que comprou uma flor de tulipa. E aí, ela chegou nesse ponto. O que a gente pode fazer com a tulipa nesse ponto? Então, primeiro, nós vamos conversar um pouquinho sobre as tulipas. Eu fui pesquisar e aí, eu lembrei que a Nô Figueiredo tinha me dado um livro sobre as plantas que tiveram uma grande influência na história. Vou pegar o livro só um pouquinho. Tá aqui. Esse é um livro, um livro super bacana. 50 plantas que mudaram o rumo da história. E adivinha só, a tulipa é uma delas. Lá na página 198, a gente encontra, ó, a história das tulipas e como que elas mudaram o mundo. Então, a gente tem uma ideia, um conhecimento, que a tulipa é uma flor de origem holandesa. E, na verdade, não é. Ela é uma planta que é originária de regiões montanhosas no sul da Europa, da Ásia e da África. Naquela região ali da Turquia, mais ou menos. Então, o que acontece? Por que tem essa relação da tulipa com a Holanda? Teve um professor de botânica, o nome dele era Charles Lecluse. Mas o que acontece? O Charles Lecluse, né, que quando ele assumiu o cargo de professor de botânica na Universidade de Leiden, em 1593, ele introduziu a tulipa na Holanda. E isso foi, ó, fazendo ela florescer pela primeira vez em 1594. Ele não só introduziu, como ele foi procurando adaptar a tulipa à Holanda. As condições climáticas, que na Holanda o clima é temperado, mas ainda assim ele é mais frio, ele é bem frio. E aí, o que aconteceu? Ele começou a multiplicar as tulipas e a colecionar as tulipas. Só que o Lecluse, olha só que sapeca. Ele se negava a vender os bulbos das tulipas para os negociantes que queriam comprar ela. Ele só, ele dava para os amigos dele, ele apreciava alguns artistas e dava esses bulbos para esses artistas e outros cátedras da Universidade. E aí, acabou que virou uma coisa super elitizada. E aí, todo mundo queria ter tulipa. E ele, que era o maior produtor, digamos assim, mas ele produzia apenas para os amigos e para ele. Ele gostava de colecionar e adaptar a planta. E ele não vendia para ninguém, ele não queria saber de vender. E isso foi fazendo com que o preço da tulipa fosse subindo, 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 subindo. Para vocês terem uma ideia, no auge, digamos assim, do valor das tulipas, o bubo era vendido por 6.700 florins. E o que isso significa? Significava que com um bubo de tulipa, você conseguia comprar uma casa com jardim às margens dos canais em Amsterdã. Ele valia muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, porque já era um grande valor ter uma casa em Amsterdã, perto dos canais. O valor de um bubo, ele também se equivalia a 50 vezes a renda anual média de um holandês. Super interessante, né? Essa época foi conhecida como tulipomania. E essa tulipomania foi a primeira grande especulação econômica. Então, logicamente, os bubos não valiam isso, mas as pessoas começaram a investir em tulipas. Às vezes investia e prometia um campo de tulipas que às vezes não estava nem plantado ainda. E isso foi crescendo, crescendo, até que estourou essa bolha e os bubos desvalorizaram, despencaram. Mas estão aí até hoje, né? São lindos. Essa mesma tulipomania, ela aconteceu em uma menor proporção em outros países da Europa, mas na Holanda, que foi bem trágico, digamos assim, economicamente. Então, voltando para a nossa tulipa planta, que está aqui, feinha, murchinha. O que será que a gente pode fazer? A gente sabe que essas tulipas que chegam no Brasil, elas são aclimatadas. Elas são, muitas vezes, de bubos importados da Holanda. E essa planta, ela já é muito adaptada ao clima lá da Holanda. E o que acontece na Holanda? O pessoal planta os bubos e na terra, ele vai congelando lentamente durante o outono, até que chegou o inverno, daí ele permanece congelado durante todo o inverno, para descongelar lentamente durante a primavera. E esse processo de congelar durante o outono e o inverno, faz com que a planta forme a flor dentro do bubo. Acontece, os sinais químicos acontecem que ela começa a transformar essa flor lá dentro. Então, quando chega a primavera, a flor já está pronta. A flor não se forma depois que a planta brota. A flor já está pronta, uma miniatura dela lá dentro do bubo. E aí, ela só emerge, ela só sai, as folhas também já estão prontas. Se ela não tem esse frio, o que acontece? Se o frio não é suficiente, ela não forma a flor. Ela chega a formar folhagem, mas ela não forma a flor. E o que a gente pode tentar fazer aqui no Brasil, para aumentar a probabilidade, a chance de a gente ter essa tulipa florida novamente? Gente, já vou dizer que é super difícil conseguir fazer isso. Existem alguns tutoriais diferentes aí pela internet, mas é tudo... como é que eu vou dizer para você? O caminho é complicado. Porque se ela tomar um choque térmico e congelar de vez, ela vai morrer. Não vai formar essa flor de tulipa lá dentro do bubo. Então, tem que ser um processo lento e gradual, a gente tentando imitar a natureza, né? Lá na Holanda, como é o outono, inverno, a troca das estações, para que a nossa tulipa floresça aqui no Brasil. E tem outro segredinho, que é bem interessante. Mesmo na primavera, na Holanda, é bem fresquinho. Então, o nosso inverno aqui no Brasil vai ser equivalente à primavera lá da Holanda. A gente vai querer que ela floresça durante o inverno e não durante a primavera nossa de verdade. Aí já é quente demais para a tulipa. Vamos desenterrar ela e ver como é que está essa tulipa aqui? Olha, eu peguei uma bacia para não fazer muita bagunça. Ela vem na areia. Vamos ver como que é esse bubo dessa planta cultivada aqui no Brasil. Olha só. Tem terra no fundo do vaso, a areia é só por cima. Os bulbinhos da tulipa estão aqui. Olha que legal. Um bulbinho. Outro bulbinho de tulipa. Mais um bulbinho. Esse aqui está formando um bulbílio, que é um filhotinho. Vocês conseguem enxergar ali? Um filhotinho de bulbo. Eu vou mostrar mais perto da câmera. Olha lá. O bulbílio. Vamos ver como é que estão os outros. Eu estive na Holanda já. E lá eles vendem uns bulbos. De verdade. São uns bulbos desse tamanho. Eles são muito grandes. Eles parecem umas cebolas mesmo. Esses aqui estão pequenininhos, perto do que o pessoal usa lá nos jardins. Uma, duas, três, quatro, cinco bulbos eu consegui aqui no meu vasinho. Vamos. O que a gente pode fazer por eles? Gente, em primeiro lugar, a sua planta floresceu, espera ela ficar desse jeito aqui, ó. Que está esse bulbo aqui, ó. Bem amarelinho e seco. Está vendo? Os outros eu poderia ter esperado um pouquinho mais, mas eu queria mostrar para vocês. Ó, está vendo? Está bem murchinho e seco. Por que que isso é importante? Porque enquanto a planta está verdinha, ela está fazendo fotossíntese e ela está acumulando energia dentro desse bulbo. E essa energia é que vai transformar o brotinho lá em flor, em folha no próximo ano. Então, a gente tirou todos os bulbinhos, esperou eles secarem, tá? Gente, outra coisa muito importante. A tulipa, ela precisa de muita luz. Essas que a gente compra no Brasil, elas vêm de uma estufa que tem ou um sombrite ou aquele plástico transparente que filtra um pouco a luz. Porque o sol aqui no Brasil é muito forte e esquenta muito se comparado com o que é lá na Holanda. Lá é bem diferente. Então, ela precisa de muita luz. Se você conseguir colocar ela, pegar o solzinho da manhã e o solzinho da tarde, ela vai otimizar a fotossíntese dela e vai guardar mais energia nesse bulbinho aqui, que vai tender a crescer com o passar do tempo. Então, depois que ela amarelou, secou, a gente pode cortar esses bulbinhos todos. Pronto, estão todos os bulbinhos aqui. As florzinhas, não tem mais o que se pode ser feito. Eu posso colocar no meio de uma agenda, de um livro, essas pétalas. Eu acho que eu vou fazer isso. Ó, estão todas aqui. Limpe eles o máximo que você conseguir. Se você quiser lavar eles, dá pra lavar e depois deixar secar em cima de um jornal. Num lugar fresco. Depois, o que você vai fazer? Você vai pegar um saco de papel pardo, assim. E vai colocar os seus bulbinhos lá dentro. Do papel. Ó. Aí a gente vai fechar esse saco. E o que a gente vai fazer com ele? Você pode ainda colocar ele mais um saco plástico por cima. Você vai colocar ele na gaveta de legumes da geladeira. Gente, não coloquem eles perto de frutas. Por que que acontece? As frutas, elas liberam etileno. E o etileno, ele vai estragar os seus bulbos. Vai apodrecer os seus bulbos. Aí você colocou na gaveta de legumes. E aí o que você vai fazer? Você vai deixar três meses na gaveta de legumes. E você vai tentar ir subindo devagarinho, na verdade descendo, né? Descendo devagarinho a temperatura do seu refrigerador. Eu não sei se acontece isso na sua casa, mas quando a gente coloca o refrigerador no mínimo, às vezes começa a congelar a folha da alface, né? Algumas... a gelatina, se você coloca a gelatina na geladeira, ela começa a congelar. Então é esse ponto que a gente quer chegar. A gente vai diminuindo gradativamente ao longo desses três meses. Pra ela... pra acontecer esse resfriamento gradual até ela quase congelar, né? Quase congelar. Você pode até ir subindo ela, né? Dentro da geladeira, pra ela ficar mais perto da prateleira que fica perto do freezer. Se você tem o freezer em cima da sua geladeira, ou o contrário, né? Se o freezer é embaixo, vai chegando perto do freezer. Quando tiver nesse ponto das coisas começarem, que tá quase congelando na sua geladeira, aí você vai fazer o seguinte. Você vai tirar esse bubo da geladeira, vai plantar ele dentro de um vasinho desses, com terra, tudo bonitinho, vai umedecer essa terra. Plantou os bubos, coloca dentro de um saquinho, e aí você vai colocar no freezer, no freezer. Ele vai ficar dentro do freezer, porque daí que nós vamos mimetizar aquele inverno rigoroso que tem lá na Holanda. Aí você colocou o seu vazinho com os bubos plantados dentro do freezer, esperou seis meses, seis meses com eles plantados lá dentro. Aí você vai fazer o processo inverso. Olha, é bem complicado, tem que querer muito plantar essa tulipa de novo. Aí você vai fazer o processo inverso. Você vai colocar o vazinho dentro da geladeira, e aí você vai aumentando devagarinho a temperatura da geladeira, até chegar no inverno, no inverno no Brasil, né? Isso, região sul, região sudeste, e principalmente as maiores chances são nas regiões serranas. Aí depois que você colocou ele, ficou três meses no refrigerador, depois seis meses no freezer, depois mais três meses no refrigerador, aí você vai colocar ele, você vai tirar ele da geladeira para ele curtir o nosso inverno. E aí você rega normalmente, tá? Você rega logo que você tira, quando ele começar a brotar, você pode voltar a regar, para ele não ficar muito úmido, porque a umidade em excesso vai apodrecer o seu bubo. Tem que ser levemente úmido esse substrato. Aí você volta a regar e ele vai brotar. Tá? E a gente tem que rezar muito para sair flor, porque é difícil, é complicado. Porque não é natural, gente. Por mais que a gente tente fazer o processo em casa, dessa forma, ela não é uma forma natural. Existe a probabilidade, se for tudo certinho, existe uma boa probabilidade de você ter tulipas de novo florescendo, né? Mas é complicado, você já viu, né? Não é uma coisa muito simples. Aí você rega normalmente e fertiliza, né? Porque a planta precisa de alimento. Principalmente essas que vieram. Você viu? Ela veio, ela tinha muita areia. Então, durante esse crescimento, ela usou a energia do ano passado. E esse ano ela não pôde produzir muita energia, porque ela estava na areia. Ela chegou aqui e eu fertilizei. Mas e o tempo que ela ficou na floricultura, né? No tempo que ela ficou em outros locais, ponto de distribuição. Será que tinha alguém fertilizando? Eu acho difícil. Então, talvez você não consiga no primeiro ano que ela floresça, mas talvez você consiga que no segundo ano ela floresça. E assim você vai pegando o jeitinho da sua tulipa. E se não der certo uma vez, não precisa desistir. Você pode comprar a tulipa de novo naquele ano e tentar novamente. E fica aí, então, essa dica das tulipas. As minhas eu vou colocar na geladeira agora. Vou colocar no saquinho. E aí, quem sabe ano que vem eu faço um vídeo contando se deu certo ou não. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, adicione ele aos seus favoritos. Se inscreva no meu canal. E se inscreva também no meu site, jardineiro.net. Ao se inscrever no site, você vai receber por e-mail as novidades da semana. Uma newsletter com as novidades de todo o conteúdo que eu postar na semana. E olha só que legal, de brinde totalmente gratuito. Eu vou mandar um e-book, Jardim de Vasos, para você conhecer um pouquinho mais sobre as plantas que a gente cultiva em vaso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.